Que alegria ter você aqui comigo hoje, diretamente desse paraíso natural. Olha essa luz, esse dia, essa luz, esse dia, essa natureza. Eu quero que toda essa energia esteja presente na sua vida. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre planejamento, sobre organização. Eu quero te mostrar uma técnica que eu ensino para os meus alunos do emagrecimento hormonal. E eu quero trazer para você também uma técnica para organizar a semana alimentar em duas horas na semana. Para quem não tem tempo, para quem a vida é recorrida, mas precisa incluir alimentos poderosos para emagrecer e ter saúde. Além disso, nós teremos um quadro especial com o doutor Cristiano. Vou te revelar também qual é a ordem correta para se alimentar e reduzir o impacto glicêmico do seu dia alimentar. Emagrecer, ter saúde, ganhar energia e o melhor, cuidar do seu bem mais precioso, que a sua saúde é o que nós teremos hoje, diretamente deste paraíso. Vamos lá? Tchau! 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 No dia a dia com o Anuto, eu quero compartilhar com você a importância do planejamento e da organização. Então, não cai do céu, se você não planejar, você vai comer o que vier pela frente. Na hora que você está ali, morrendo de fome, chega do trabalho, cansada, cheia de problemas no seu dia, você vai comer o que está mais fácil. Passa na padaria e pega um pão. Passa no mercado e compra um alimento congelado. E aí? No final disso tudo, a conta chega. Não tem jeito, a conta chega. E sabe como que a conta chega? Os seus exames piorando, você perdendo a sua disposição, a sua energia, seu cabelo fraco, sua pele não está bonita, seu ganho de peso está cada vez maior. Essa é a conta que chega. As suas atitudes diárias, simples, básicas, determinam o resultado da sua saúde. E hoje eu quero convidar você a organizar, a planejar a sua semana e quero te ensinar como planejar, como desenvolver na minha vida uma forma simples de se organizar e que eu quero que você coloque na sua vida também. Eu também trabalho o dia todo, é corrido, mas se eu me planejo, tudo dá certo. Eu utilizo duas horinhas na semana e consigo organizar. O mais importante, quando pensamos em saúde, é nutrir o nosso corpo com vitaminas e minerais, não é? Onde encontramos as vitaminas e minerais? Nos alimentos coloridos. Os vegetais, as frutas, as hortaliças são as grandes chaves para termos mais saúde e disposição. A cenoura não é laranja, por acaso. Ela é laranja porque ela tem beta-caroteno, um componente fundamental para a saúde da nossa visão, para a nossa disposição. O tomate não é vermelho, por acaso. Ele tem o licopeno, um antioxidante poderoso para o nosso organismo. Por exemplo, a melancia. A melancia não tem aquela quantidade de água à toa. Ela hidrata nossas células. A maçã, ela tem aquela casquinha? Não é por acaso, não. Ela tem a pectina. Deus é tão maravilhoso que criou cada alimento e cada cor dos alimentos corresponde a uma vitamina ou um mineral que o nosso organismo precisa. Nós estamos inteiramente conectados com a natureza, com a cor de tudo isso. Por isso, é tão importante colocar na sua vida todos os dias. Você não respira todos os dias? Você não escova os dentes todos os dias? A rotina que você faz todos os dias precisa ser colocar três vegetais coloridos. O seu prato de almoço e o seu prato de jantar não pode ter apenas uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, um enfeite no prato. Você precisa conhecer e desfrutar do benefício do brócolis, da cenoura, da beterraba, do inhame, da abóbora. Cada um uma cor diferente e vida nutriente através da terra. Deus deixou tudo o que o nosso corpo precisa. Quer melhorar a diabetes, pressão alta, disposição, fígado, gordura na barriga? Inclua os vegetais. Porém, os vegetais, eles dão trabalho, porque não cai do céu. Tudo que é muito bom demanda também a gente ter uma força de vontade de fazer. Quando você está descascando um chuchu, lavando um vegetal, fazendo uma salada, às vezes você fala, nossa, estou tão cansada, meu Deus, lavar alface dá um trabalho, descascar os vegetais dá trabalho, é muito mais fácil comprar uma refeição congelada, não é mesmo? Mas esse trabalho está longe de ser um trabalho mesmo. Para mim, descascar um chuchu, cortar uma berinjela, fazer uma salada, é um ato de amor próprio. Todas as vezes que no meu prato tem no mínimo cinco cores, o feijão, o arroz, uma carne e dois a três vegetais coloridos, cores diferentes, marrom, branco, a carne, o inhame, o abóbora, uma cenoura, beterraba, Pensa nas cores. Para ficar bem fácil, quanto mais cores você consumir no dia, mais nutrientes você vai ter. Cores diferentes? Nutrientes diferentes. É um ato de amor próprio ir às compras, fazer higienização de vegetais, deixar um pré-preparo, tudo organizadinho. É amar e dar valor no seu bem mais precioso. Viver de forma leve significa, sim, pensar no que você vai comer. Se você acorda e não sabe o que vai comer no jantar, você está dando prioridade para as coisas do mundo, esquecendo de cuidar do seu bem mais precioso. Mas eu sei que é difícil, eu sei que é corrido. Por isso eu desenvolvi uma técnica que em duas horas na semana, eu deixo minha semana toda organizada. Se você tem tempo de fazer tudo fresquinho, claro que é melhor. Mas se a tua vida é corrida e você trabalha o dia todo, eu quero compartilhar com você algo que os meus alunos sabem a fundo. Porque eu tenho dentro da minha mentoria o curso Cozinha Leve, que eu ensino profundamente. Mas para você que está aqui de forma pública, eu quero também te ajudar. E por isso eu vou compartilhar com você um resumo da minha organização da semana para te inspirar, para te animar, a planejar, pensar antes do que você vai comer durante toda a semana. E o mais importante para mim, organizar os vegetais, que é o que dá mais trabalho. Vamos que eu tenho o prazer de compartilhar com você de dentro da minha cozinha, especialmente para você. Vamos lá? Organização de uma semana em apenas duas horas. O passo número um é fazer as compras. Não tem jeito, não cai do céu. Primeiro passo, olha os seus armários, olha a geladeira, vê se tem algumas sobras e coloca no papel como vai ser a sua próxima semana. Depois desse passo, colocando no papel, porque ir ao mercado sem lista de compras, você vai comprar tudo que você vê pela frente. Depois disso, chegando ao mercado, você tem que organizar, principalmente os vegetais. Os vegetais, eles demandam um tempo de pré-preparo. Se você chegar em casa com verduras e jogar a sacolinha, vai perder, você vai ficar com preguiça de fazer, não tem jeito, porque eles realmente dão trabalho. Mas dá trabalho se você não se dedicar para o período aqui de duas horas, que a gente organiza toda semana, e aí durante toda semana a sua geladeira está pronta. Vou mostrar a preparação da minha semana para você. Atenção, o seu jogo muda quando você chega em casa e não joga os vegetais. Eles estragam e você fica com preguiça de preparar na hora. Então, o pré-preparo dos vegetais é o passo mais importante para a sua semana ficar organizada. Para a higienização de verduras e legumes, passo um, lave bem as suas mãos. Passo dois, lavar em água corrente cada folha do alface, cada folha da couve, cada vegetal, para tirar as sujidades e também pedacinhos que estão estragados. No recipiente, coloque dois litros de água e adicione uma colher de sopa rasa de hipoclorito a 1%, sem perfume e sem alvejante. Deixe os vegetais de molho nesta água por 10 minutos. Depois, retire os vegetais dessa água com hipoclorito e novamente passe cada vegetal em água corrente. Aí, é só deixar os vegetais secar. Não armazene vegetais molhados na geladeira, porque eles perdem muito mais rápido, principalmente as folhas. Devem ficar bem sequinhas, você pode deixar elas secando ali em temperatura ambiente mesmo, para depois guardar na geladeira. Olha que maravilha! À noite, estou cansada, não tenho que descascar nada, tudo já está organizado. Pego as vasilhinhas na geladeira, o prato, pego um pouquinho de cada vegetal, montro uma salada linda como essa aqui, ó. Cortei os vegetais, aí tem dia que eu faço tudo cortadinho, tem dia que eu faço separado. Hoje, eu cortei um pouquinho de cada e agora é só temperar. Olha que salada linda, que eu preparei em 5 minutos. Mas por quê? Porque eu pensei antes e organizei a minha semana em 2 horinhas, que eu tirei em um dia que eu tive mais tempo. Quem organiza, tem. Não cai do céu, mas vale a pena. O alface já foi higienizado, já está aqui sequinho. As folhas sequinhas. Tomate já higienizado também, guardadinho na vasilhinha. Cenourinha ralada, o brócolis cozinhado. Vamos falar de mais um hormônio que está relacionado com o emagrecimento. A diponectina, já ouviu falar? É um hormônio proteico, secretado pelo tecido adiposo. Não é nutri, mas a gente não tem que perder gordura, perder tecido adiposo? O tecido adiposo, ele é um órgão metabolicamente ativo, importantíssimo. Ele faz a parte de manter a nossa temperatura corporal, ele transporta hormônios. No nosso corpo todo tem tecido adiposo. A gente nem pode perder toda a gordura do corpo. A gordura do corpo é importante, mas o excesso da gordura no corpo que é o problema. Por exemplo, a diponectina, ela é secretada pelo tecido adiposo. E ela desempenha, pessoal, um papel importantíssimo na regulação do nosso metabolismo, na sensibilidade da insulina e ainda no armazenamento da gordura. Níveis adequados, né? Então a diponectina é um hormônio que a gente tem que agir para que ela aumente. Ela está associada ao metabolismo mais saudável. A redução de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares. Alguns minerais desempenham grande função para produzir bem a diponectina. Então vocês perceberam que tem alguns hormônios que a gente precisa reduzir. Outros precisa equilibrar. Outros precisa aumentar. Olha só, a diponectina, ela precisa de matéria-prima. Então você precisa consumir alimentos ricos em magnésio, mineral essencial para a produção e a ação da diponectina. Tem alguns estudos que mostram, sabe? Que a deficiência de magnésio, que é muito comum em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, elas estão relacionadas com esses baixos níveis de adiponectina. Outro mineral importante, o zinco. O zinco é um mineral fundamental para também a produção desse hormônio. Ele aumenta a... Quando você consome alimentos ricos em zinco, você aumenta a atividade hormonal. Outro é o selênio. O selênio que você encontra aí, por exemplo, na castanha do Pará. O selênio é um mineral antioxidante que pode até, pessoal, influenciar na expressão da diponectina. E alguns estudos sugerem até suplementação de selênio, suplementação de alguns minerais, para melhorar a resistência insulínica. Porque ela está relacionada com um conjunto de hormônios. Outro mineral é o cromo e também o cálcio. Os dois são relacionados com essa melhora dos níveis de adiponectina, que melhora também, consequentemente, a resistência insulínica. Melhorando a resistência insulínica, você queima a gordura do seu corpo e aumenta os níveis de energia. Está vendo que quando você faz dietas restritivas, que você passa fome, conta calorias, você retira do seu corpo esta matéria-prima da produção dos hormônios. E aí, como você vai emagrecer dessa forma? O máximo que você vai perder é massa muscular. Por isso que você fica flácida, com aparência de doente, mas emagrecimento que é bom? Nada! Agora é a hora do conhecimento liberta com o Dr. Cristiano Correia, que é médico, endocrinologista e maridão da Nutri, né? Dr. Cristiano, com o quadro Dr. Friend, vem trazer um conhecimento profundo sobre um tema que eu tenho certeza que vai fazer diferença na sua vida. Vamos? Vamos? Olá, você que está nos acompanhando. A vitamina D é uma vitamina fundamental. Na verdade, ela tem uma ação muito semelhante a de um hormônio. Poderia até ser classificada dessa forma. Por que ela é tão importante? Porque ela controla várias funções, vários genes do nosso corpo. E como nós sabemos, os nossos genes determinam as nossas funções corporais, a nossa saúde. Então, uma vitamina ou um hormônio, como eu queira escolher, ela define a ação desses genes, inclusive com relação à nossa imunidade. Hoje nós vamos focar nessa questão da vitamina e imunidade. Fundamental, principalmente para evitar infecções virais e mesmo infecções bacterianas. Na nossa corrente sanguínea, ela vai estimular a produção de substâncias antibióticas naturais, que só nos fazem bem, porque são produzidas pelo nosso próprio corpo, como as catelicidinas e as beta-defencidas. Por isso, a nossa recomendação de hoje é que você tome pelo menos 10 minutos de sol por dia, mas sempre procure o seu médico para que você possa dosar os seus níveis de vitamina D e controlá-los. Ter níveis ideais de vitamina D, que são diferentes dos níveis normais. A referência de laboratório não serve de referência do que é ideal para a saúde. e faça esse controle de forma adequada. E assim, aí sim, com a vitamina D ideal, com níveis adequados, você mantendo isso no seu dia a dia, a sua saúde vai ser excelente. Te vejo na próxima, hein? Um grande abraço e lembre-se, conhecimento libera. Já que o assunto é organização e colocar cor, vida na sua vida, tem outra forma também que eu uso aqui em casa e ensino para os meus alunos da metodologia de emagrecimento hormonal de fazer salada para deixar a semana inteira pronta. Porque talvez você trabalhe fora, já tem a refeição lá, mas a salada é bem cobrinha, sabe? Aquele alface e tomate. Ou talvez você se alimente bem fora de casa, em um restaurante self-service, por exemplo, mas no final de semana você quer ter algumas coisas na geladeira para comer. Então, eu faço aqui na minha casa a salada de pote. Eu faço sete potinhos e já deixo pronto na geladeira para um final de semana, para não faltar fibras e nutrientes para o meu corpo. E eu quero compartilhar com você como fazer uma salada de pote e otimizar as saladinhas do dia a dia. Vamos lá? Não cai dos céus! Quando o assunto é emagrecimento, você precisa se planejar, porque as cores são grandes aliadas no seu emagrecimento. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu quero te ensinar a preparar tudo isso aqui. Muito bonito, né? Mas dá trabalho e a gente não tem tempo. Eu vou te ensinar em uma hora por semana, deixar tudo pronto para uma semana super saudável. Vem comigo! Não é segredo para ninguém que os vegetais são fundamentais em um tratamento de emagrecimento. Mas vamos combinar aqui? Descascar, cortar, fazer a higienização, pré-preparo... Muitas vezes a gente não tem tempo. Você está trabalhando, chega em casa morrendo de fome e quer comer o que vê pela frente, não é mesmo? Mas eu vou te contar um segredo. Se você dedicar uma horinha por semana, você consegue planejar tudo isso aqui. Então eu vou te ensinar hoje a montar saladas de forma bem prática. Nós sabemos que as cores significam muito fortalecimento do sistema imunológico, reestabelecimento da sua saúde, melhora e fortalecimento do seu corpo. Além disso, cada cor tem um significado. Por exemplo, os verdes são detox natural, limpam o seu fígado. Os alimentos brancos, como a couve-flor e o repolho, eles são fortificantes para o seu organismo. São ricos em cálcios, em potássio. Os vegetais amarelos e vermelhos. Tem beta-carotenos, vegetais laranja também, a abóbora, também a cenoura. Tem muitas cores. As cores não são por acaso. As cores são fontes de vitaminas e minerais. Se você não tem vitamina e mineral no seu corpo, você não emagrece. Por isso que as dietas não funcionam. Você foca em retirar, retirar, retirar e se esquece que quando você coloca nutrientes, quando você coloca vitaminas, minerais, você consegue sim um resultado significativo no emagrecimento. Como ter isso tudo aqui de maneira fácil? Para facilitar a sua vida, vamos montar a salada de pote. Você já ouviu falar em salada de pote? Que vai ficar prontinha durante toda uma semana aí na sua casa para facilitar. Passo número 1 é olhar dentro da sua geladeira. Porque muitas vezes tem coisas ali que você não utilizou e está perdendo. E aí, não adianta, né? Primeiro, olha bem dentro da sua geladeira. Depois, faça uma listinha de compra. Pega o seu caderninho e escreva o que você vai consumir. O ideal é que cada semana você consuma cores diferentes. Porque você vai conseguir adquirir minerais e vitaminas diferentes também. Você não precisa consumir tudo de uma vez. Compra pouca quantidade para não perder na sua casa. A listinha de compra é o grande segredo. Se você faz já acompanhamento nutricional, siga as orientações do seu nutricionista. Se não, você vai colocar quanto mais cores possível nesta listinha de compra. Lembrando, depende da região que você mora, vai ser mais fácil conseguir alguns vegetais ou outros. Sempre compre o que for mais perto de você a produção. Então, por exemplo, ah, Nutri, perto da minha casa tem uma pessoa que planta o alface de tal qualidade. Que faz plantação orgânica de tal vegetal. Sempre escolha uma horta comunitária da sua cidade. Ou um vegetal que não precisou de tanto transporte para chegar até você. Quanto mais da estação é o alimento, melhor. Vamos lá? Vamos montar então a saladinha de pote que facilita muito a nossa vida. Então, primeiro, passo número um, é entender o que precisa, o que você vai comer durante a semana. Passo número dois, fazer uma lista de compra. Não vá para o supermercado sem lista de compra. Você vai comprar o que vê pela frente. Vai encher o seu carrinho de supermercado do que você não precisa. E depois da sua semana não vai ser nada saudável, hein? Faça lista de compra e siga a rota. Nem olha para os lados, viu? Senão não vai dar certo. E aí você chega em casa. Outro ponto, que é o terceiro, e é muito importante, gente. Não chega em casa e joga os vegetais. Se você fizer isso, esses vegetais vão perder. Você não vai higienizar, você vai ficar com preguiça. É, preguiça depois de organizá-lo. Então, chegou em casa, já tira da sacola e já faz a higienização. Depois que você higieniza, o armazenamento é fundamental também. Então, quando a gente armazena assim no potinho, fica mais fácil, tanto para levar para o trabalho, como também em casa, você pegar à noite e colocar aqui no seu prato. Vamos montar uma para você ver. Então, aqui, eu já montei alguns vegetais. Eles já estão higienizados, né? Eles já estão higienizados e prontinho para o consumo. Então, primeiro eu vou colocar aqui as folhas de alface. Primeiro você começa com as folhas, certo? Você coloca um pouco de folhas. Aqui, a combinação do que vai no seu pote, você pode colocar a combinação que você quiser. Vocês viram que isso aqui é um pote de palmito? Simples, ó. Pote de palmito que você tem aí em casa, que às vezes você joga fora. Coloquei folhas. Agora eu vou colocar aqui as rodelinhas de tomate, certo? O ideal é não colocar nenhum tipo de tempero aqui dentro. Porque se você coloca tempero aqui, ele vai perder com muito mais facilidade. Por exemplo, alface, folhas, é um problema, né? Sempre que você vai fazer, eles perdem muito fácil. Mas assim, eles vão ter uma durabilidade muito boa. Aqui eu vou colocar um pouco também de repolho. Você coloca o que você gosta. Tem aqui também um pouco de pepino, que já está cortadinho. Tudo ele cru, tá? Pepino. Palmito. Eu adoro, e você? Adoro um palmitinho. Outra coisa que é interessante. Se você quer fazer uma salada completaça, que já serve como um jantar, você pode adicionar aqui dentro proteínas. Como, Nutri? Você pode adicionar, por exemplo, um ovinho de codorna. Ou ovo normal mesmo, né? E eu trouxe aqui outras duas proteínas que funcionam super bem. A primeira, a sardinha ou o atum. Do jeitinho que você tirou da lata, você vai adicionar e fazer uma camadinha com ela. Nessa eu vou colocar o ovo de codorna, tá bom? E aqui nós temos uma carne bovina moída. Pode ser carne bovina moída, pode ser um frango desfiado, já prontinho, temperado. Só para adicionar proteína aqui dentro da sua saladinha. Vamos colocar um pouquinho também de milho verde, que fica gostoso, né? Saladinha com milho verde. Tem que ser bom, tem que ter prazer. Gente, salada só de alface, tomate, sem graça, ninguém merece. Eu gosto muito também de colocar pimentão. Aí eu não sei se você vai gostar, né? Eu vou colocar um pouquinho aqui de pimentão. Bem colorido, bem maravilhoso. Se você gostar de cheiro verde também, essa bolinha em salsinha, ó, coloca aqui também. Eu tenho aqui alguns crocantes, por exemplo, gergelim. Sabe aquele crocantinho da salada, que é uma delícia, ó? Eu vou adicionar um pouquinho de gergelim. Além disso, gergelim é rico em gorduras boas e ômega 3, tá? Então é muito bom colocar um pouquinho de gergelim aqui. Ótimo. Aí você poderia colocar couve-flor, brócolis, mas nesse já ficou prontinha. Olha como fica bonito. Aqui eu vou tampar esse vidro, pessoal. É bom que ele esteja higienizado e sequinho. E os vegetais, quanto mais seco eles estiverem, melhor. Então, aqui você pode montar 6 potes e deixar na sua geladeira. Pra consumir segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não perde, não estraga. É fácil de você levar pra bolsa no teu trabalho. Às vezes você trabalha numa empresa, né, que já serve a alimentação, mas não tem variedade de cores. Você sabe que pra perder gordura, você precisa de vegetais. Então você complementa. A salada de pote é uma boa opção. Fácil, não é? Faz tudo, organiza e a tua semana tá garantida. Gostaram das estratégias? Salada de pote, organização, eu quero ver a sua, hein? Depois compartilhe comigo como tá a sua organização. Agora, hoje eu conheci uma loja de produtos naturais. E tem tanta coisa gostosa, temperos e tudo isso. E aí eu gravei pra compartilhar com você. É uma loja que fica em Canela, no Rio Grande do Sul, ao lado da Catedral de Pedra. Catedral de Pedra é uma divindade, é maravilhosa. E essa loja fica do lado. E é uma loja, gente, que tem tanta coisa boa. E eu fui lá visitar e quero mostrar pra você. Vamos! O que você adiciona aos seus alimentos é tão importante quanto ao alimento que você consome. Muitas vezes você come saudável, mas adiciona temperos ou ingredientes que não valem a pena e podem inflamar o seu fígado e te engordar. Hoje eu estou aqui em um mercado, né? Um mercadinho que vende produtos naturais. Você pode encontrar esses produtos em mercados municipais, em lojas de produtos a granel. São lojinhas muito importantes de você visitar aí na sua cidade. Você já foi na sua cidade? Hoje eu estou aqui na minha cidade conhecendo uma que é do ladinho da igreja. E eu quero saber tudo que tem aqui pra ir na sua cidade e você encontrar uma também. E ser frequente. Aqui toda semana eu visito e compro produtos pra minha casa. Vem comigo saber o que eu leo pra minha casa? Olha que interessante. Aqui a gente encontra os mais derivados tipos de sal, de açúcar. E sempre que você for comprar um produto a granel, veja a procedência do lugar que você está, a loja que você está também. Eu estou aqui em um lugar onde eu sei que eu posso confiar na procedência dos alimentos. Temperos. Esses são a chave, não tem jeito. Em um lugar como esse que eu estou, e na sua cidade você pode encontrar no mercado municipal, lojas a granel. É bem interessante. Nas feiras também tem muito produto assim, ó, natural, puro mesmo. Então olha só, a canela em pó, excelente opção. Canela em casca, geralmente faço com um chazinho de maçã. Uso muito na minha casa. A canela, ela adocica o café. Por exemplo, uma canela em pó, você mistura, coloca no café. Vai diminuir a vontade de colocar açúcar no café. Ela tira a vontade de comer açúcar o tempo todo, sabe? Inclua no seu dia a dia. Aqui a gente tem o curry também, que tem um sabor delicioso para quem gosta. Pimenta preta. Nós sabemos que a pimenta preta é termogênico natural. O ideal é comprar ela assim, ó. As sementinhas. E não trituradas. Você moer na hora. Conserva mais as propriedades. Sempre os temperos, quanto mais íntegro eles tiverem, é a melhor opção. Então consumir, moer na hora a pimenta preta, a pimenta branca, que é apenas uma derivação. A vermelha, que é a pimenta rosa também, fica delicioso. Muitas pessoas me perguntam sobre os temperos. Por exemplo, tem um tempero pronto. Tempero chimichurri. Tempero a do Edu Guedes. Penteiro da Ana Maria Braga. Independente de qual tempero, pergunte para a pessoa o que tem nele. Ele é uma mistura de ervas desidratadas? Ok. Muitas vezes é uma mistura de ervas desidratadas com sal. Excelente opção. Agora, tem alguns que eles adicionam o glutamato monossódico. E aí é o problema. Por isso, sempre leia a composição. E quando for a granel, pergunte para a mocinha da loja se tem glutamato monossódico. Qual é a composição daquele produto. Que aí você vai estar levando coisas de alimentos de qualidade. Muitas vezes você não tem noção o que as especiarias, as ervas, os temperos, podem agregar nutrientes e sabor ao seu alimento. E você fica comprando aquele temperinho industrializado. Que intoxica o seu fígado, que é cheio de glutamato. Para de comprar tabletinho, temperinho industrializado. Entre numa loja como esta, em um lugar como este. Experimente novos sabores na sua carne, no seu frango. Vale muito a pena experimentar. Vale a pena. Aqui também temos as frutas desidratadas. É interessante sempre perguntar se tem adição de açúcar ou se é natural. Muitas vezes a fruta é desidratada. Outras tantas é desidratada e acrescenta-se açúcar. Então é tudo questão de você conversar e saber o lugar que você está comprando. Isso é muito importante. O produto a granel tem que saber a procedência. Você pode comprar algo que esteja ali há muito tempo. Que seja adicionado de açúcar e que não é legal para você. Certo? As frutas desidratadas são opções legais para quando você está com muita fome. Vontade de comer doce. Desde que elas não sejam adicionadas de açúcar. Combinado? Tem aqui também as tâmaras. Tâmara é maravilhoso para quando está com qualquer PPM. Vontade de comer doce. Ótima opção, tá? Damasco também. Uvas passas. Ameixa em caroço. Lembrando que tanto a ameixa como a tâmara é excelente para quem tem intestino preso. Já o goldberry e o cranberry são excelentes para quem tem infecção de urina. Problemas com infecção de urina frequente. É excelente. A bananinha passa é excelente para quem tem uma vontade de comer doce o tempo todo. Consome ela, ó. Passa aquela vontade. E é nutritiva. Tem fibras, né? Excelente opção. As frutas desidratadas ajudam muito, né? Na questão da vontade de comer doce. O que não falta na minha casa? Essas aqui, ó. O cranberry e o goldberry. São uma combinação importante porque é riquíssimo em antioxidantes. Às vezes eu adiciono ao iogurte, consumo junto com o mamão. É uma delícia. Outros alimentos que não faltam na minha casa são as castanhas e as amêndoas. Então, olha que legal. Amêndoa crua é uma ótima opção. O pistache com sal. Às vezes você está com vontade de comer algo que seja salgadinho, né? Então, uma excelente opção é esse pistache também com sal. Outra opção boa é aqui, ó. O amendoim com sal também. Que tira vontade de ficar comendo o tempo todo. Agora, sempre escolha estes que não têm essa casquinha, ó. Estes aqui, eles são casquinhas de farinha de trigo. E pode ter o glutamato monossódico. Então, escolha principalmente as castanhas mais natural possível. Olha essa que maravilha. A castanha de caju crua. Ou até mesmo a com sal você pode consumir. Então, um mix de castanha na bolsa mata a tua fome ali na hora que você está na rua. Evita de você consumir outros alimentos. É uma boa opção. Aqui, um antepasto de bacalhau. Gente, o que é isso? Uma caponata de berinjela. Pasta de grão de bico. Pasta de tomate seco. Pasta de gorgonzola. Olha, esse giló em conserva. Giló em conserva. Eu faço muito na minha casa. Tem receita aqui no meu YouTube. E eu adoro daqui também. Comprar daqui. Geléia de pimenta. Olha a quantidade de coisas gostosas. E que podem ser inclusas no seu tratamento de emagrecimento. Como muitas vezes as pessoas pensam. Dieta tem que ser aquele peito de frango branco. Sem graça. Sabe? Não tem que ser. Os alimentos para o emagrecimento tem que ter sabor. Tem que dar prazer. Tem que ser gostoso. Por isso que muitas vezes você abandona a dieta no meio do caminho. Aquele peito de frango branco. Alface sem gosto. Come só alface e peito de frango. Aí não vai. Aí a gente não chega lá. Os queijos também. Queijo é o número um do aliado de quem quer emagrecer. Quanto mais amarelo o queijo, mais vai te dar saciedade. Olha a infinidade de tipos de queijos. Queijo você pode fazer ele derretido. Você pode consumir em diversas receitas. Com um cafezinho. Então use e abuse dos queijos. Eu amo. Comprinhas feitas. Existe um universo de possibilidades de alimentos saborosos, gostosos. E que talvez você deixe de consumir. Por isso que vive com fome, ansiedade e vontade de comer o tempo inteiro. Inclua variedades. Busque aí na sua cidade um lugar que tenha estes produtos e experimente. E se vier a canela, não deixe de vir à Banca da Matriz. Que eu adoro. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. Nesse dia eu quero trazer pra você aquele chacoalhão pra você cuidar da sua saúde. Emagrecer não é futilidade. É saúde. É energia. Você ficar bonita. Se sentir bonita. Usar as roupas que você gosta. É muito importante. Então, vocês estão vendo que eu estou até num ambiente diferente hoje, né? Eu vim aqui pro lago. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouco desse lago. Dos bichinhos. Dos patinhos. Esse contato com a natureza. Esse colocar o pé no chão. Colocar o pé na grama. Eu falo muito, né? Do aterramento. O contato descalço na grama ou na areia, na terra é tão importante. Um olhar pro sol. A energia do sol e a energia da terra são saúde pra nós. Essa conexão com a natureza é fundamental. Qual foi a última vez que você colocou os pés no chão? Na grama? Você sentiu essa troca com a terra? Qual foi a última vez que você teve um contato com a natureza no sol, sem barulho, em silêncio? Tenha mais contato com a natureza. Isso é saúde. Agora, sentindo este clima, eu quero compartilhar algo também que é saúde. Que inspira, que nos move, que é ver resultados. Se comparar não é bom, mas inspirar-se é tão bom. Eu me inspiro em tantas pessoas, tantos amigos, tantos seguidores, quantas pessoas eu me inspiro pra viver. E eu quero que você se inspire em uma de minhas queridas alunas, que estão magras pra sempre e vieram aqui hoje pra te contar o sucesso do resultado delas. Acompanhe comigo. Eu me chamo Ada. Eu encontrei a Nutri no Facebook, numa fase mais difícil da minha vida, que eu pesava 110 quilos, 128 de abdômen, e era muito doente, com inflamações no joelho, com diabetes, enxaqueca severa, que eu vivia muito no pronto-socorro. E graças a Deus, eu entrei na mentoria. Eu sou uma senhora de 73 anos, então já ficava mais difícil. Era até inacreditável que eu pudesse perder peso e perdi, viu gente? Hoje eu tenho saúde, tenho uma alegria de viver. Hoje eu estou com um peso de 73 quilos e 72 de cintura. A roupa, que era 54, estou vestindo 42. Hoje teve conteúdo, hein? E o que você vai colocar em prática na sua saúde? Só você é responsável pelos resultados que você tem hoje. Olhe no espelho e entenda se o reflexo que você está vendo no espelho reflete a mulher maravilhosa que você é. Eu te desejo muita saúde e muita disposição para sair da zona de conforto e aplicar algo por você. Durante todo o nosso passo a passo, os nossos programas, todo dia tem algo novo para você aplicar. Não adianta nada você sentar no sofá, me assistir e não colocar em prática. A vida é hoje um copo de água, um vegetal a mais, um pé descalço na grama, um sol, um contato com a natureza. É tudo que o nosso corpo e a nossa saúde precisam. Cuida de você, você merece. Tchau, tchau.